Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Bem alto isso Me deixa a conta com seus olhos Eu sei que eu me apaixonei Não me dei, não me videi Mesmo natural Nascer em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira mais Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Sim Porque a gente pensa que éouvert Quem tem dor Qual é? Chegou por sua mulher